Olá, bom dia. Bom dia. Oi. E aí, galera, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ana Bia. Quero ver vocês, hein? Para de ficar botando fotinha aí, ficando escondidinho de mim. A gente se vê uma vez ou outra ainda, vocês ficam escondidos? Hoje vocês estão me vendo, né? Ah, então tá bom. Deu esse probleminha aí, eu acho que é porque eu tinha entrado um pouco antes, aí estava como se já tivesse começado, acho que eu saí e entrei de novo. E aí, galerinha, abre o microfone para mim aí, falem para mim aí como que está sendo, se vocês estão conseguindo fazer alguma coisa das atividades, está tendo tempo pelo menos para se não fazer as atividades que eu mandei, vocês estão pelo menos fazendo algo prático, né? Assim, eu estava fazendo exercício e coisa assim, mas aí eu acabei... Eu estava lavando uma vasilha e o prato quebrou na minha mão, aí eu tive que dar ponto, eu não estou conseguindo fazer nada com a mão esquerda, aí eu tive que parar por um tempinho. Aí, 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 aí. De boa. Mas tá de boa. Professor, eu não fiz aquela de luta, não. É, eu também fiz, não. Na verdade, galera, o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte, eu passo um conteúdo para vocês, são conteúdos que nós fazeríamos na quadra, entendeu? Nós fazeríamos na prática lá. E aí, a prática que eu mando, eu mando a teoria e depois eu mando a prática. A prática que eu mando, geralmente, são sugestões, entendeu? O interessante é que vocês façam algo. Ah, eu não fiz aquela atividade, mas eu fiz uma atividade que tem movimentos semelhantes, algo nesse tipo, entendeu? Eu preciso que vocês façam algo, até para que vocês se levantem, saiam desse momento de dificuldade, ficar parado, estudando e mexendo em computador, em celular. Eu preciso que vocês se movimentem, pelo amor de Deus. Professor, todo dia eu estou fazendo treino em casa. Muito bom, muito bom. De academia, sabe? Aí, no treino de braço, pede para dar soco, gancho, essas paradas assim de luta. Então, ótimo. Então, é isso que eu queria falar também com vocês. Aliás, foi o que eu disse quase agora. Se vocês não forem fazer aquela atividade que eu mandei, por vários motivos, né? Pelo menos, procurem fazer algo que tenha relação com aquilo, entendeu? Pois é, esse treino meu, no treino de braço, ele pede para fazer essas paradas aí. Ótimo. Ótimo. E eu não fiz o seu porque mamãe fica trabalhando. Papai fica ocupado também fazendo as coisas aqui em casa. Aí, não tinha ninguém. Eu falei, ah, vou fazer não. Deixa eu só dar uma... Abre o microfone aí e fala um presentinho para mim aí, para ver se vai ficar alguém de fora. Júlia. Presente. Presente. Estou vendo aqui, Bárbara, Inaê, Ana Beatriz, Felipe. Presente. Presente, presente. Já falei, Rafaela falou comigo, dá umas perguntinhas. Letícia, está aí, Vitor, está aí. Esse iPhone aqui, quem é esse iPhone aqui? Acho que é o Enzo. É o Enzo. Enzo, está aí? Ou só colocou para dizer que está... Eu estou aqui. Ah, está aí. Maria Luíza, está sem foto. Estou aqui, professor. Está aí. Vocês sabem que a recomendação da escola é para que vocês apareçam aí, tá? Adalcon. Maria Eduarda. Luíza. Estou anotando aqui quem falou presente, pessoal. Quem não falou... Eu estou aqui. Eu também estou. Presente aqui. Lembra de mim, tio. Presente. Eu também estou aqui, gente. Presente, professor. Eu não entendo vocês. Sabe o que eu não entendo vocês? Vocês lá na escola, vocês teriam que me ver. Não teriam que me ver? Eu estou errado. Na escola, vocês não todos iríamos? Na escola, na quadra? Por que vocês ficam com vergonha de botar o rostinho de vocês ali? Porque, professor, deixa eu te explicar. Eu sou uma pessoa que eu tenho que levantar uma hora antes para não ficar com cara de lua. E aqui, eu acordo direto e vou ligar a câmera. Não, né? Porque eu acordo e vou na aula. Entendi. Gente, por que o Enzo está colocando a foto de um gato? Dá licença aí, Enzo. Bom, vamos ao que interessa. Nós vamos seguir. Vocês estão vendo as imagens aí, não estão? Ok? Sim. Estão vendo a imagem. Nos mesmos moldes que a semana passada, só que hoje somos só nós, não é? Nós vamos meio que dar continuidade à aula passada. E vamos encerrar esse tópico, esse assunto aí. Porque, já que nós estamos falando da importância de sair do lugar, sair do sedentarismo, sair da situação de estático que nós estamos, de repouso, e fazer algo. É importante saber também que antes de fazer algo, de fazer qualquer coisa, vocês possam, vocês tenham que aquecer e alongar. Primeiro alongar, foi quinta-feira passada, nós já conversamos sobre isso, e aquecer também. Embora pareça desnecessário para alguns, é muito, mas muito importante isso, porque é para prevenir lesões, né? Então, quem tem a prática de atividade física bem regular, já sabe disso. E aquele que não tem a prática de atividade física regular, é muito mais importante saber disso ainda, por quê? Porque o corpo não está acostumado com uma atividade física. Então, qualquer atividade, qualquer movimento brusco que for feito, se não estiver bem alongado e aquecido, corre um grande risco de acontecer lesão, entendeu? Então, eu trouxe alguns slides, são cinco. Esse material eu já enviei para vocês via tarefa de casa, tá? Então, você já tem ele lá na tarefa de casa, esse material, para dar uma olhada depois. E aqui eu coloquei uns slides aqui, só para nós conversarmos um pouquinho sobre o aquecimento, e depois, claro, nós vamos fazer algumas atividades de aquecimento. Todos vamos fazer uma atividadezinha de aquecimento, por favor. Eu não vou, não. Claro que vai, claro que vai. Não, eu já faço, eu não preciso fazer. Pode ser outra coisa, comigo ou não. Não, não fez. Já vai fazer comigo, vou te fazer companhia. Não, não, não. Então, o aquecimento, galera, o alongamento, nós trabalhamos os músculos e as articulações, ok? E o aquecimento, nós trabalhamos, basicamente, é uma técnica utilizada para quando você for realizar a atividade, você faz ela antes de realizar a atividade, né? E aí você vai começar, é como se você fosse fazer a atividade, mas fosse começar ela bem de levinho. Então, o aquecimento, ele é o começo da atividade de uma forma bem mais leve e de forma gradativa. Você vai aumentando, entendeu? Para quando chegar na atividade em si, o seu corpo já está habituado com aquela atividade. Então, você vai fazer o que com o seu corpo? Você vai prepará-lo com seus músculos e ossos, principalmente os músculos. Aquecimento é principalmente para músculos. Você vai preparar, isso é alongamento, eu disse. Daqui a pouco ele vai para o aquecimento. Vocês vão preparar o corpo de vocês para aquela eventual atividade que vocês vão fazer. Automaticamente, vocês vão aumentar a temperatura do corpo, aumentar a circulação sanguínea e assim por diante. Bom, o aquecimento, pessoal, ele é muito, muito importante para a parte respiratória e, principalmente, pelo fluxo sanguíneo, né? É através do sangue que os nutrientes chegam nos nossos músculos. E se você tem um músculo enfraquecido, quando você vai fazer atividade física, o risco de lesão é muito grande. Então, com o aquecimento, você aumenta a circulação de sangue nos músculos, consequentemente, aumenta o nível de oxigênio, aumenta o nível de nutrientes naquele músculo e deixa ele mais resistente para a atividade física. Bom, algumas etapas do aquecimento foi que eu disse a vocês. Vocês vão fazer algo específico daquela atividade que vocês imaginarem. Ah, por exemplo, vou correr. Então, o ideal é que o aquecimento, ele contemple movimentos com pernas. Eu não posso fazer movimento só de braço, braço, braço. Na hora da corrida, eu vou usar o quê? Vou usar as pernas, os membros inferiores. Então, o exercício, ele tem que ser específico, né? Para aquilo que vocês vão fazer. Bom, cuidado e muito cuidado, eu falei quase agora com vocês, sobre a intensidade, né? Tem que ser gradativo, tem que ser aumentando, começa leve e vai aumentando. Muito cuidado se vocês forem aquecer, quando vocês forem aquecer, com a intensidade. Se vocês começarem a fazer um aquecimento muito forte, na hora da atividade física, esse aquecimento não foi benéfico, foi prejudicial. Porque ele cansou o seu corpo, ele cansou a sua musculatura e na hora da atividade física, que teoricamente você vai usar mais força, mais carga de força, o seu músculo já está cansado, debilitado e aí a lesão também pode acontecer. Por exemplo, o professor falou assim, eu fui lá, alonguei, depois fui lá, aqueci, e aí, só que no meu aquecimento eu demorei meia hora aquecendo. O professor falou que se eu aquecesse, eu correria menos risco de lesão. Tá, mas não aqueci nem a hora. Aí você acabou cansando o seu corpo, deixando ele fraco, para a atividade, atividade, isso foi uma carga muito forte para ele. Aí, nessas questões, galera, nessas questões, é importante saber várias coisas. Primeiro, principalmente para quem está iniciando, não comece um alongamento e depois o aquecimento, passando de cinco minutos, tá? Esses cinco minutos aí... Esses cinco minutos aí são muito importantes para aquecer. Mais que isso, vai depender do condicionamento físico de cada um, tá? Então, vocês precisam tomar cuidado com esse tempo de aquecimento, tá? Eu sugiro sempre, toda vez que eu sugiro, eu falo sobre cinco minutos, oito minutos, no máximo, dez, quinze minutos. O profissional que joga em nível alto, aí ele faz lá seus aquecimentos de uma forma, com uma frequência mais forte, uma intensidade mais forte. Porque a musculatura, o corpo dele já está condicionado a isso. Mas quem está iniciando agora, o ideal é três a cinco minutinhos de aquecimento. Lembrando sempre de alongar e aquecer, de forma mais específica, aquela parte do corpo que vocês vão trabalhar, tá? E assim por diante, vocês vão conseguir obter um rendimento melhor. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas a próxima vez que vocês tiverem a oportunidade de experimentar uma prática de atividade física, se você fizer a prática de atividade física, vou pegar mais um exemplo como a corrida. Sem aquecer e alongar, você consegue correr em uma velocidade e uma distância. Se você começar a ter o hábito de alongar e aquecer, vocês vão ter a percepção de que vocês vão conseguir um desempenho melhor do que sem alongar e aquecer. Porque o corpo vai estar preparado melhor, vai estar melhor preparado para essa atividade física. Ok? Todos tranquilos aí? Abra o microfone aí, quem quiser, né? E faça algumas perguntas, tire algumas dúvidas. Agora é a hora. Fica lá com a frente. Tá tranquilo? Tudo tranquilo? Tranquilo. Bom, agora vem a parte melhor. Deixa eu dar uma olhadinha na hora aqui. Agora vem a parte melhor da aula. Vamos lá, galera. Olha só, eu preciso... Não me deixem sozinho, por favor. A aula de... A gente tiveram aula de matemática, aula teórica. Tiveram aula de português, aula teórica. Vocês estão sentados aí. Eu estou falando errado. Há quase duas horas. É mentira minha? Não é mentira minha. Vocês estão sentados há quase duas horas. Agora é a hora de vocês levantarem um pouquinho, fazer um movimento corporal, movimentar o corpo, dar aquela disposição. Eu preciso que vocês levantam-se. Chegue um pouquinho para trás da cadeira, se possível, num espaçozinho um pouquinho maior. Rafael, não vai precisar usar as mãos, tá? Então, você pode fazer. Valeu, galera. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos deixar aqui fazendo sozinho? Claro que não. Vocês são... As melhores turmas que eu já tive na minha vida são vocês. Ah, tá. Claro que é isso. Até parece. Seis do oitavo. Nossa. Então, é um exemplo. Telefone, olha. Nem parece que todos os professores fazem com a gente, né? Pessoal, é sério. Eu gosto muito de vocês, porque vocês são muito... Até quem não gosta de educação física, se esforça. Ativos. É porque a gente é obrigado, né? Então, aí eu gostaria que vocês abrissem agora o vídeo de vocês aí. A câmera de vocês. Eu quero olhar para vocês. Só estou vendo Inaê, Letícia, Bárbara, Ana, Clara e Júlia até agora. E Rafaela. Vitor apareceu. Felipe apareceu. Mas quem? Vamos lá, Bia. Cadê você, Bia? Felicia, Maria Eduarda. Não vou nada. Luiz Aguerra, cadê vocês? Apoiar o telefone, eu não se gravo o TikTok. Bom, se todo mundo fizesse, vou fazer uma promessa aqui, hein? Se todo mundo aparecer, o que eu posso fazer? Ah, não sei. Vou imaginar uma forma de... Pinta o cabelo. Pinta o cabelo? De que cor? Fala aí, de que cor? Rosa. Não. Rosa. Não, ninguém vai ver. Laranja. Laranja vai ficar lindo. Vixe, eu posso aproximar? É com o papai verde. Primeiro e preto. Flamengo. Viro e preto. Verde. Pessoal, vamos lá, então. Eu vou fazer com vocês agora aqui. Vamos começar a fazer. Pessoal, por isso que eu estou falando que vocês abrirem a câmera e fazerem. São dois minutos, três minutos do máximo, entendeu? É a parte de aquecimento. Eu sei que sempre vão fazer atividade física provavelmente agora, mas é só para a gente vivenciar um pouquinho e levantar, sair da cadeira, tá? Preciso que vocês façam comigo, viu? Sem vergonha, tá? Todo mundo sem vergonha agora, tá? Vou levantar aqui. Vou tentar convencer meu irmão a fazer comigo. Estou cortando minha cabeça, né? E agora? Mas é assim, todo mundo agora. Beleza. Sim. Vamos lá, hein? Afasta-se um pouquinho, Letícia. Levanta, por favor. Vamos lá, Letícia. Você é impossível que você não vá fazer isso, Letícia. Você é... É minha filha. Eu não aguento. Galera, olha só. O mais interessante das aulas de educação física é a prática. A teoria, ela é um pouco enjoativa, um pouco chata, né? Mas a prática, ela é interessante porque nos faz movimentar o corpo. Então, eu preciso que vocês me ajudem e façam comigo, tá? Bom, eu não vou... Eu vou fazer... A parte de alongamento ficou para a aula passada e aqui, essa parte de aquecimento, ela vem após o alongamento, tá? Então, aqui, o que eu vou sugerir a vocês fazerem agora? Vamos imaginar que a nossa atividade física seria uma corrida, tá? Uma corrida. Então, eles vão fazer assim, ó. Contar até cinco, levantando... Esse movimento de levantar o joelho em noventa graus aqui, olha. Tá ouvindo? Vamos fazer isso contando até cinco de frente. Por exemplo, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vocês me viram? Posso fazer isso não, tio. Machuquei minha ponta aqui. Tá show. Tem alguns fazendo aí, ó. Vitor, você... Melhor, Vitor. Melhor você. Ok? Vamos fazer isso aqui. Acompanha aí, galera. Vocês vão fazer isso aqui até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Veio pra lateral. Agacha. Veio pro meio. Um, dois, três, quatro, cinco. Veio pra lateral. E agacha. Veio pro meio de novo. Eu fico muito triste quando eu vejo a Inaê assim, a Letícia assim. Ó, quem tá animado aqui é a Rafaela, a Júlia, o Vitor. Oi, tio. Eu já faço uns negócios assim. Poxa. Oi? Oi, tio. Fala aí. Eu já faço uns negócios assim. Na minha cara. Eu não tô ouvindo nada. Eu não tô ouvindo nada também. Bom, vocês não tão conseguindo ver? Só um pouquinho, talvez. Mas... Mas tá dando pra me ver fazendo atividade? Tá. Você vem aqui e fala assim. Vamos comigo, então. Chega de ficar insistindo aí. Ô, professor, eu não posso fazer isso, não. Mas fiquei metapã, tô rindo. Ai, 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 viu? Começar a valer pontos essas aulas aqui. Eu quero ver o que vai acontecer. Bora lá, galera. Vamos fazer isso três vezes, tá? Três vezes. Então, vamos lá. Um, dois, três, cinco. Lateral. Agachou. Vem pro meio. Eu não tô vendo. Um, dois, três, quatro, cinco. Lateral. Agachou. Vem pro meio. Um, dois, três, quatro, cinco. Lateral. Agachou. Meio. Um, dois, três, quatro, cinco. Agachou. Meio. Beleza? Peraí, repete. Repete. Sem respirar. Muito bem, tio. Oi? Tô bem. Mão direita pra frente, pé direito pra frente. Nós vamos fazer a troca. Trocou? Vamos lá? Contra até vinte. A mão direita pra frente e a mão direita pra frente. Esquerdo e trocou. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro, sete, oito, nove, dez, onze, vamos, Vitor. Doze, treze, quatorze, 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 dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Eu faço isso. Júlia, espetacular você. Fiz certinho, velho. Bárbara, você tá sentada, eu não acredito. Vitor, muito bom. Fora a galera que não tem pra se lutar, né? Ah, vai, vai. Então tá. Oi, eu tô suado aqui já. Professor, eu faço isso todo dia. Que bom, fico muito feliz em saber disso. Se eu tiver mais uma aula com vocês, eu vou trazer uma atividade com bola. Eu vou tirar bola não, tio. Beleza. Ninguém tem bola agora. Eu tenho, eu tenho aqui, eu tenho. Eu também tenho. Qualquer bola, qualquer bola seria. Gente, bola de meia, faz uma bola de meia. Não sei se eu vou botar pezinho aqui. Então galera, vamos mais um aqui rápido. Marcos, não tem bola só. Sabe até de arte, além de ser muito... Agora nós vamos fazer da impulsão. Vocês vão pular, pezinho junto, os pés juntos. Juntinho, pulou pra um lado, pulou pro outro. Fácil, né? Tranquilo. Um, dois, três, agachou. Um, dois, três, agachou. Vamos lá? Vamos lá? Eu fiz isso esses dias. Não preciso fazer mais. Quem tá orientando a vocês pra fazer isso? Ninguém. Tão fazendo por fazer? Eu tô fazendo por fazer. Quantas vezes, tio? Eu tô fazendo por fazer, tio. Cuidado com atividade física sem orientação. Se fizer da forma errada, pode machucar, viu? Vamos lá, galera. Professor, sim. Professor, eu tô fazendo um ativo. Um, dois, três, agachou. Um, dois, três, agachou. Um, dois, três, agachou. Um, dois, três, agachou. O agachar, pessoal, a coluna tem que ser reta. Não pode fazer assim, não. Vamos machucar. Certinho? Voltei. Suado. Cadeira. Nessa história, só eu que sou. Nossa, eu fiz muito bem. Você não tem ideia. Galera, se vocês fizerem isso, se vocês fizerem isso, três vezes ao dia, duas, vamos lá, vamos pegar pesado, não. Duas vezes ao dia, a disposição pra qualquer atividade extra que vocês tiverem, é diferente. Quem já faz, ótimo, beleza. Quem não faz, é necessário começar a fazer algo, viu, pessoal? Data de retorno nós não temos e é muito perigoso ficar em física nenhuma. Principalmente, quem não tem um, fica muito sempre sentado, uma postura não correta. Tá bom? Eu preciso que vocês falem. Não, mas, tipo, eu... Professor, eu faço treino e também me jogo tênis. Só isso. É claro, pessoal, que aí eu preciso também que vocês façam a minha prática da educação física, viu? Porque fazem parte do conteúdo e na hora que voltar às aulas presenciais, nós vamos dar uma recapitulada, claro, nós vamos voltar lá no Rei de Bola, nós vamos voltar em algumas atividades, mas não vai ser em algumas atividades, não vai ser aquela coisa aprofundada como seria, entendeu? Tanto é que eu tô passando algumas práticas pra vocês fazerem, principalmente de tratamentos, tá? Beleza? fazer o seguinte, como eu disse a quinta-feira passada, a semana que vem eu não sei como vai acontecer o horário, né? Por exemplo, essa semana do primeiro ano não ter educação física, só o nono ano. Semana que vem eu não sei como vai acontecer, qual turma será. se caso nós nos encontrarmos de novo semana que vem, na segunda-feira eu vou mandar no grupo do WhatsApp qual vai ser a atividade ou pelo menos qual o material que eu vou precisar que vocês consigam ou vocês adaptam algo àquele material. Tá beleza? E aí, pessoal, eu preciso da prática de vocês, galera. De verdade. E pessoal, por que não vai junto de novo? Oi? Por que não vai junto de novo com o primeiro ano? Eu não sei, acho que foi questão de horário. Questão de horário que eles estariam em outra aula agora foi choque de horário, acredito eu. Ah, sim, entendi. Mas vamos ver. O Danilo vai organizar da melhor forma possível lá. E aí, eu vou repetir mais uma vez. Eu tô terminando já, né? Não necessariamente vou ficar até o final, mas eu preciso muito da prática de vocês. É muito ruim você pensar algo, trazer algo pra vocês e ver que tá todo mundo parado, sem fazer, entendeu? Ah, não posso por isso, por aquilo. Beleza, mas são só 20 minutinhos, 10 minutinhos pra fazer a atividade, entendeu? Eu precisaria muito do esforço de vocês pra fazer a atividade. Valeu? Valeu. Falou. Fantástico. Vocês são muito velhos. Beleza. Ah, com certeza. ele tava muito velho. Aí, a época, a pessoa morreu. E? Entendi nada. Mas, então, eu vou... O meu tchau aqui agora. Espero nos encontrarmos em breve. Espero que vocês... É o final. Espero que alguns de vocês estejam mais dispostos em fazer a prática. Quem já faz, continua fazendo. Isso mesmo. Quem ainda não tem uma rotina de atividade física em casa, por favor. Pense em algo. Estão aí. E pode me fazer pergunta, pode me pedir no grupo lá alguma sugestão, algo que eu prontamente vou passar pra vocês. Valeu? Valeu. Falou. Tchau. Sim, senhor. Um grande abraço. Tchau, tio. Tchau, tio. Tchau. 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 Tamo junto. ...de cachorro, não é de bicho, não é? É só... Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.